Oi pessoal, hoje eu vou comentar essa edição aqui, ó Homem-Aranha Nada Pode Deter o Fanático Número 26 da coleção definitiva do Homem-Aranha da Salvat Eu já disse algumas vezes aqui no canal que o Homem-Aranha é meu personagem favorito, né? Meu super-herói favorito, melhor dizendo E uma das histórias que saiu nesse encadernado é daquelas que marcou de maneira bem profunda a minha memória Inclusive é a que dá nome ao encadernado Nada Pode Deter o Fanático Eu li essa história numa edição em formatinho da Editora Abril e eu lembro que eu vibrava muito com ela Eu devia ter uns 13 anos quando li E sei lá, deve ter mais de 15 anos que eu não releio essa história E o seguinte, essa história, é óbvio, o título já diz, né? Ela apresenta o confronto entre o Homem-Aranha e o Fanático Juggernaut, uma galera conhece ele assim Que é o irmão do professor Xavier Encontrou o Rubi, o Rubi de Citorac Através do qual uma entidade, um deus, assim Dá poderes a ele Ele fica indestrutível, ele fica super-forte Ele fica invulnerável E um dos motes dele é que nada pode pará-lo Nada pode detê-lo E ele é um personagem que já enfrentou o Hulk Já enfrentou o Thor Já enfrentou todas, várias vezes Todos os X-Men juntos Só que esperança teria o Homem-Aranha Enfrentando alguém desse tipo É um desafio impossível de ser vencido E ainda assim, o Homem-Aranha o enfrenta Vamos lá, essa história Ela tem duas partes São duas edições originais Ela é uma história em duas partes Que foi desenhada pelo John Romita Jr. E escrita pelo Roger Stern E eu vou mostrando aqui, enquanto falo Alguns pedaços da história Vou mostrando um pouquinho a arte E a trama é muito simples A Madame Hydra Perdão, a Madame Hydra não A Madame Teia Ela tem uma visão que diz que Ela vai ser morta por um ser muito poderoso Ela tem um sonho Essa aqui é a Madame Teia E ela sabe que só o Homem-Aranha pode salvá-la Só ele tem alguma chance Contra esse ser ultra poderoso E ela entra em contato com o Homem-Aranha E o deixa de sobreaviso E de repente o fanático chega no porto de Nova York E ele terá que caminhar sete quilômetros Até a casa da Madame Teia E é o seguinte Nesse trajeto O Homem-Aranha vai fazer o possível e o impossível Para deter uma força irresistível Um poder que está muito além do dele Ele vai usar da sua inteligência Da sua estratégia Vai usar da sua força E nada parece que vai adiantar Essa é uma história na qual nós vemos o heroísmo do Peter Park A sua persistência de não desistir Mesmo quando o desafio parece ser insuperável E é uma daquelas histórias que pelo menos para mim Construiu a imagem do personagem Que revelou um pouco aquilo que eu considero A essência de quem é o Homem-Aranha Em termos de combate, de luta Eu só lembro de uma outra Na qual o Aranha foi levado a esse limite Indo até o impossível Para vencer, para conseguir fazer alguma coisa Que foi uma história contra o Senhor do Fogo O Senhor do Fogo é um arauto de galáxias Tal qual sofista prateado Detém o poder cósmico E o Aranha também teve que pará-lo Eu sou louco para reler essa história Mas vamos voltar a essa edição Essa revista aqui da Salvat Ela não tem só a história Nada Pode Deter o Fanático Essa história é o finalzinho do Encadernado O Encadernado reúne as edições originais Amazing Spider-Man 224 a 230 A Nada Pode Deter o Fanático é só a 229 e a 230 E o que mais nós temos aqui? Aqui nós temos o início do Roger Stern Escrevendo o Homem-Aranha Ou melhor, escrevendo Amazing Spider-Man Eu já havia escrito o personagem em outra revista Amazing Spider-Man é a principal revista do Aranha Nos Estados Unidos O Aranha chegou a ter quatro, cinco revistas Mas a mesa Spider-Man é a primeira E é que continua aí até hoje Aqui, por exemplo, nessa revista No primeiro número nós temos o retorno do Abutre Que está velhinho Parece que não vai fazer nunca mais nada E de repente recobra a motivação de cometer seus crimes Temos também o Aranha contra o Matador de Idiotas Que é alguém que colocou para si a missão de matar todos os idiotas do mundo Ou pelo menos os maiores dele Nós temos o início do namoro E os problemas que isso traz Do Aranha com a gata negra Deixa eu pegar aqui uma imagem Aqui, não é a melhor imagem para o namoro Estão combatendo Mas aqui nós temos esse início de namoro O Aranha coloca como condição Para namorar a gata negra Ela largar a vida do crime Temos também a investigação de um assassinato Que tem como armas Como arma do crime Várias aranhas E é claro que o Homem-Aranha vai ser suspeito Inclusive o Jameson diz É, se o Homem-Formiga pode controlar formigas O Homem-Aranha deve poder controlar aranhas É a única história do encadernado Que não é escrita pelo Roger Stern O nome do roteirista dessa história Deixa eu pegar aqui e falar para vocês rapidamente É Opa, estou demorando para pegar Jan Sternad Acho que é assim que se pronuncia Sternad E o seguinte, não há uma grande saga Sendo contada nesse encadernado O que nós temos aqui São histórias curtas e muito boas Histórias duram no máximo duas edições Isso não significa que não existe uma continuidade A continuidade se dá através Às vezes um elemento da trama que aparece Vai ser desenvolvido mais para frente A situação dos coadjuvantes Mas era um outro jeito de contar histórias Você podia pegar qualquer número aqui Que você entenderia mais ou menos O que estava sendo contado Mais ou menos não Entenderia bem o que está sendo contado Bom, esses são os meus comentários A essa edição Ah, antes de terminar Só a arte do Romitinho Do John Romita Jr Começando lá na década de 70 Final da década de 70 Começando na década de 80 Na verdade essas edições aqui são de 82 É, o John Romita Jr Depois se consolidou Com um dos grandes desenhistas do Homem-Aranha Como eu tenho uma última coisa Que eu quero dizer ainda Que não diz respeito a essa edição Mas espera um pouquinho aí Que é um negócio legal Aqui no Ministério dos Quadrinhos Eu dou uma olhada de vez em quando Na faixa etária de quem acompanha É entre 25 e 45 anos Eu tenho poucos adolescentes Poucas crianças E no último domingo Eu conheci uma criança Que acompanha o Ministério dos Quadrinhos Luiz Gustavo Que é fã do Homem de Ferro É fã do Homem-Aranha E é fã do Batman Deve ser a pessoa mais jovem A assistir o canal Foi muito legal conhecer o Luiz Gustavo Menino esperto Menino curte pra caramba Super-herói Pelo visto aí O futuro dos leitores de história Em quadrinhos dos fãs de super-heróis Tá sendo bem construído Com crianças assim E eu quero aproveitar O final desse vídeo Pra mandar um abração Pro Luiz Gustavo E dizer ó Continua aí Vendo o Homem-Aranha Vendo os filmes Lendo os gibis Correndo atrás Isso é muito legal É um negócio Que você tá de parabéns por fazer Bom Encerrando então o vídeo Só quero pedir Se você gostou Deixa aquele teu like Deixa aquele teu joinha E se não é inscrito no canal Se inscreva Um abração E até o próximo vídeo